Você quer saber como distribuir luminárias em um ambiente do Revit de forma equidistante e sem precisar ficar fazendo conta? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui é a Jéssica e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como que a gente faz para distribuir objetos de forma equidistante aqui no Revit. E tudo de forma super rápida e prática. E eu vou mostrar isso através dessa planta aqui, que é o projeto luminotécnico de um apartamento e eu vou distribuir de forma equidistante luminárias, certo? Bom, então para isso eu vou vir aqui no 3D e eu vou distribuir essas luminárias aqui nesta suíte. Então eu vou deixar aqui o 3D aberto, vou dar WT no teclado e assim eu consigo visualizar o que eu estou fazendo através do 3D e eu consigo então inserir na planta aqui do forro essas luminárias. E é importante a gente salientar que a gente sempre costuma deixar essa planta dos nossos projetos que é a parte do luminotécnico, onde a gente insere então todas essas luminárias nessa planta de forro e a gente especifica então em qual distância que ela está em relação às paredes e aos objetos, se for o caso e também a especificação daquela luminária. Então essa daqui, por exemplo, é uma par 20 da Estela e aqui a gente coloca também qual é a temperatura de cor, o índice de reprodução cromática e a quantidade de lumens. Claro que tudo isso depois vai numa tabela também, mas é importante a gente deixar em uma planta isso também bem especificado. Bom, voltando agora aqui para a inserção dessas luminárias, o que eu vou fazer agora vai ser então inserir essas luminárias aqui nessa planta de forro. E outro detalhe também que eu vou salientar antes é que aqui no Revit a gente consegue gerar uma planta de forro a partir de qualquer nível que a gente vai criar. Então basicamente o que a gente vai ter aqui vai ser uma planta de forro refletida. E o que isso significa? Então se eu vier aqui, por exemplo, nessa planta baixa técnica, e vou deixar mais uma vez só essa vista dando TW no teclado, vocês vão ver que ela está exatamente igual à planta do luminotécnico, à planta de forro. Então é feito isso aqui no Revit para a gente não confundir, porque se a gente de fato estivesse olhando de baixo para cima, ela seria ao contrário, ela seria refletida. Então isso é para a gente conseguir entender melhor a planta do luminotécnico e a planta de forro. Bom, então voltando agora aqui, mais uma vez vou dar WT no teclado e eu vou inserir essas luminárias aqui. E para inserir as luminárias eu vou dar CM no teclado e aqui para mim ela já está aqui nas minhas propriedades, mas eu poderia também clicar aqui e pesquisar pelo modelo que eu vou inserir nesse caso. Então agora, com a luminária já selecionada, eu vou precisar então ajustar aqui um detalhezinho, que quando a gente está inserindo esse tipo de elemento que ele é com base numa face, que a gente vai grudar essa luminária na face do forro, a gente precisa especificar se ela vai ser na face vertical ou então na face. Se eu tentar colocar dessa forma aqui, que é a forma que vai vir geralmente quando dou o comando, notem que a luminária vai ficar de lado e eu só vou conseguir inserir ela então em faces verticais. Então eu conseguiria fazer isso, por exemplo, se eu quisesse de fato colocar uma luminária na parede através da planta, mas não é isso que a gente quer agora. Então eu vou vir aqui em colocar na face e agora eu vou cuidar para inserir na face do forro. Então eu vou colocá-la mais ou menos por aqui e vou descer duas vezes e notem que já está aqui a nossa luminária. Então essa luminária aqui é uma luminária então da Stella, que é a Stella Square, para a lâmpada AR70. Inclusive essa família aqui foi desenvolvida pela nossa equipe. Bom, então agora que eu já inseri esse elemento aqui, eu vou ajustar já a cota dela aqui em relação a essa parede, que vai ser uma distância igual para todas elas. E depois eu vou então fazer uma série de cópias dessa luminária. Para a gente conseguir agora ajustar a posição dela, basta a gente selecionar a luminária e aqui em cima eu vou ter essa opção ativar cotas. Nem sempre eu vou precisar clicar nesse botão, mas se por acaso não apareceu as cotas temporárias, que vocês já vão entender o que é, a gente pode vir aqui e clicar em ativar cotas. Então notem que agora eu tenho uma cota aqui e outra cota aqui, que são o que a gente chama então de cotas temporárias. E eu vou ajustar então essa cota, que ela tem desse eixo até essa parede. E como ela não está me dando a distância que eu quero exatamente, o que eu posso fazer é clicar nesse círculo azul aqui, deixar o mouse pressionado até eu chegar aqui nessa parede e eu vou soltar. Agora sim a referência está sendo em relação à parede. Agora para eu ajustar essa distância aqui, basta eu dar um clique aqui nessa cota, que está em azul, isso significa que eu consigo editar essa cota. E agora eu vou colocar 30, enter e feito. Ela já se ajustou. E vou dar um ESC agora uma vez para eu deselecionar essa luminária. Bom, beleza. Agora o que eu quero fazer é fazer uma série de cópias e depois a gente vai então ajustar elas de forma equidistante. Então para isso eu vou selecionar ela, vou dar CO no teclado, que é o comando para a gente fazer cópias aqui no Revit, e eu vou manter essa opção aqui múltiplo selecionada. Se não tiver essa opção aqui, eu vou fazer uma cópia e o comando vai se encerrar. Então como eu quero fazer várias cópias, eu vou deixar essa opção aqui ativa. Agora com isso, eu vou dar um clique e agora eu vou realmente deixá-las em qualquer lugar, até para vocês perceberem como a gente vai deixá-las depois de forma equidistante. Só cuidando de fato para ela ficar nesse mesmo alinhamento aqui. Uma opção para ela travar, eu não sem querer colocar ela fora dessa linha, é eu apertar SHIFT, que dessa forma eu não consigo, igual mesmo se eu quiser, eu posso colocar o mouse lá em cima, ela não vai trocar, a não ser que ela venha para cá. Então ela vai ficar dessa forma aqui, dentro dessa linha horizontal ou numa linha vertical. Bom, então eu vou fazer uma cópia aqui, outra mais aqui, e outra mais aqui. Então serão quatro luminários. E agora sim, eu vou dar ESC duas vezes e eu já tenho os objetos agora dispostos aqui na planta de fogo. Bom, então agora como que eu faço para organizar elas de forma equidistante? O que a gente costuma usar por aqui é as cotas mesmo. Então a gente vai cotar elas e existe uma opção para a gente deixar esses objetos equidistantes. Então eu vou dar DI no teclado, que é o comando das cotas. E nesse caso, vou até mostrar para vocês aqui no 3D, eu vou deixar equidistante entre essa parede aqui, do cortineiro, e essa outra parede aqui, que depois vai fazer esse detalhe aqui da iluminação, que a gente tem aqui uma sanca, tá? Mas eu poderia também fazer em relação às paredes externas. Então até essa parede aqui e essa parede aqui, tá? Então vai depender do projeto de vocês, como que vocês querem fazer essa configuração. Bom, então agora eu vou vir aqui e vou selecionar essa parede aqui. E um detalhe importante é que para a gente conseguir fazer essa configuração é que nas cotas eu vou deixar a opção de faces da parede. Aqui tem outras opções que a gente vai pegar o núcleo ou então as linhas centrais da parede. Então vai acabar pegando o lugar que a gente não quer. Então vou deixar faces da parede. E aqui também eu vou deixar a opção referências individuais. Essa opção de referências individuais faz com que a gente vá clicando em cada um dos elementos para a gente configurar a cota. Tem uma outra opção aqui que é paredes inteiras que é quando a gente está cotando o projeto mesmo que a gente simplesmente clica uma parede clica em um lugar vazio e feito, já cotou toda a parede. Mas esse não é o assunto desse vídeo de agora. Então para esse caso aqui a gente vai deixar referências individuais. Bom, então agora eu vou primeiramente selecionar a face dessa parede aqui que faz parte então do cortineiro. e agora eu vou selecionando o centro de cada uma dessas luminárias. Então eu vou vir aqui e vou clicando. E por fim então eu vou selecionar essa face aqui que é então a face dessa parte aqui da sanca. E nessa planta aqui da parte luminotécnica a gente costuma deixar o forro com uma transparência. Então é por isso que eu estou conseguindo visualizar aqui os montantes que fazem parte desse forro. E eu consigo inclusive visualizar aqui até a fita de LED. Então aqui eu consigo ver que aqui faz parte uma parede. Aqui tem a outra parede que faz parte desse detalhamento. E eu vou pegar então essa parede aqui. E depois que eu já cotei todos os elementos a gente precisa clicar no lugar vazio para confirmar essa cota. Então eu vou dar um clique e feito isso a gente já cotou todos esses elementos. E como que eu faço agora para deixar todos eles de forma equidistante? Então aqui no Revit a gente tem uma opção na cota que é esse botão aqui que ele sempre vai ficar acima da cota. E quando eu clicar aqui feito isso ele já deixou todas as luminárias equidistantes. E agora se eu quiser visualizar qual é esse valor que eu tenho entre essas luminárias é só eu clicar aqui mais uma vez que ele vai me mostrar. E o mais bacana disso é que se eu deixar nessa opção aqui de equidistância ele sempre vai se adequar para deixar esses objetos equidistantes. Então aqui eu vou dar essa aqui duas vezes e digamos que eu queira tirar uma dessas luminárias e queira deixar esses objetos equidistantes mais uma vez. Eu consigo fazer isso. Ou então se eu quiser inserir uma nova luminária eu posso cotar essa nova luminária e deixar dessa forma mais uma vez. Então aqui por exemplo se eu clicar nessa luminária e der D no teclado para deletar ela o que eu vou ter que fazer agora então é só clicar nessa cota mais uma vez e clicar aqui em equidistante que ela vai se ajustar. Certo? Então aqui inclusive eu consigo ver que ela teve um probleminha que um conflito com a questão dos montantes desse gesso então nesse caso aqui eu teria que ou ajustar a luminária para não ficar exatamente em cima do montante ou se por acaso nesse projeto aqui o forro de gesso ele ainda não tivesse sido executado a gente poderia fazer também alguma modificação aqui em relação aos montantes que fazem parte então dessa estrutura. Bom, mas aqui eu vou dar então ctrl z e vou deixar dessa forma aqui e outros locais aqui nesse mesmo projeto que a gente acabou usando também essa estratégia foi por exemplo para inserir essa luminária aqui nesse caso aqui é uma par 20 então notem que ela está centralizada em relação a esse corredor então aqui a gente conseguiu fazer exatamente a mesma estratégia botando essa face aqui dessa parede o centro da luminária a face dessa parede aqui e colocando como equidistante e o mesmo aqui nesse outro sentido cotando essa parede essa parede a luminária e depois deixando como equidistante certo pessoal? então com isso a gente conseguiu distribuir os objetos aqui de forma super simples de forma super rápida no Revit e eu mostrei para vocês aqui como exemplo as luminárias mas de fato isso serve para qualquer tipo de objeto que a gente queira então distribuir de forma equidistante e uma outra dica que eu vou dar para vocês é que se por acaso vocês quiserem inserir esses objetos com valores equidistantes entre si só que não necessariamente em relação ao ambiente a gente também pode usar um outro comando que é a matriz que a gente também já explicou aqui no canal inclusive eu vou deixar então como opção para vocês aqui no final desse vídeo esse vídeo para vocês verem essa outra opção para a gente distribuir os objetos também então vou ficando por aqui qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar aqui nos comentários até mais e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma